A Categoria, junto com o pessoal da Liesa, fazer uma final que foi memorável. A partir daí, a partir do teu trabalho desenvolvido no Salgueiro, você ganhou cada vez mais o conceito das pessoas que gostam do Carnaval. E a gente aplaude aí a tua vitória. Parabéns que você possa continuar com muita categoria conduzindo o Jumbo do Salgueiro. Obrigado mesmo pela confiança de todos vocês. Domingo que vem tem feijoada. Enquanto tivesse feijão, a gente tá servindo. Tá certo. Parabéns aí mais uma vez. Muita força aí. E o Tuninho tá aí, né, Tuninho, pra falar dessa eleição do Salgueiro. Parabéns, Regina. Obrigado, meu filho. E o clima, como é que foi o clima desse processo democrático aí, Tuninho? Olha, João Estevam. João Estevam, o processo eleitoral do Salgueiro realmente foi muito tenso. Na minha chegada aqui à quadra da Acadêmica do Salgueiro, deu pra ver a chapa número dois muito tensa, assim como a chapa número um. Ao entrar na quadra, seguiu-se o mesmo sentimento, João Estevam, Ricardo Barbieri, os amigos aí da nossa mesa. E eu tive certeza, a partir do momento em quando deu as costas para a mesa de apuração, o André Vaz, que era o candidato de oposição da Regina Feli, parabenizando. Mas deu pra ver na saída, João Estevam, que a chapa número dois pretende entrar mais uma vez na justiça, dizendo sobre improvidades administrativas, João. Pois é, enfim, é complicado, né, o processo eleitoral, quando se perde no processo eleitoral e acontece essa confusão toda. Mas o clima tá de paz agora, ô, Toninho? Olha, o clima de paz, muita festa aqui na sala da Acadêmica do Salgueiro. O intérprete oficial Emerson Dias, né, acabou de cantar alguns sambas da Acadêmica do Salgueiro, junto com o povo que tá apoiando a chapa número um da Regina Feli. Alguns membros da bateria furiosa do Mestre Marcão fizeram o ritmo aqui. E nesse momento o pessoal tá se dirigindo aqui pra rua Silva Teles pra continuar a comemoração aqui pelos bares das ruas do Grajaú, Andaraí, Tijuca. De repente alguns aqui estão dizendo que vão lá comemorar na sala da Vila Isabel, João. Pois é, e tá tendo cerveja aí, distribuição de cerveja, ô Toninho? Distribuição. Agora deu uma fechada no bar aqui, o bar fechou, né, e acredito que o pessoal tá indo pra fora agora e a Regina Feli continua recebendo o apago dos salgueirenses. O João Casimiro, ô João, que é o vice-presidente, ele deu uma palavra aos salgueirenses presentes aqui nesse final de pleito eleitoral e disse que o Salgueiro vai fazer uma grande obra estrutural nessa quadra, João. Que beleza, que beleza. Inclusive o Alex, que vai ser o arquiteto, né, que tá fazendo a fachada do Salgueiro novo, né? Isso mesmo, isso mesmo. E promete a bateria ficar bem próxima do Salgueirense que vai estar aqui na quadra. Isso, agora eu posso falar tudo. Ok, João Estêvão. Ô, e enredo? Falou do enredo, a Regina chegou a anunciar enredo do Salgueiro ou não? Deixa eu perguntar a Regina rapidinho aqui. Presidente? Presidente? Eu não vou conseguir dar pensão. O João Estêvão tá perguntando se já tem enredo definido. Não, ainda não, meu filho não sabia nem se eu ia ser presidente. Respondido, João? Tá certo. Valeu, Toninho, parabéns pelo trabalho aí, deu um show aí de cobertura aí, parabéns aí à equipe do Cidade do Samba. Show de cobertura. Falou, meu irmão, parabéns. Legal, daqui a pouquinho estou aí nos estúdios da nossa Rádio 94.fm ao vivo com vocês aí. Um abraço, João Estêvão. Valeu, Toninho da Fé aí, fazendo a gata lá na quadra do Salgueiro, trazendo muito talento. Eu dou boa noite aos integrantes da família Cidade do Samba. Eu dou boa noite a Rômulo Ramos. Boa noite, Rômulo. Boa noite, João. Boa noite ao povão do mundo do samba. Além de uma vitória, ela vai mostrar que a administração, hoje, dentro das quadras de escola de samba, tem a mão feminina como uma metodologia diferenciada. A mãezona do samba no Rio de Janeiro, né? A mãezona do carnaval e das escolas de samba, mais uma vez, alça um voo que... É daqueles que muitos estão tentando por aí e não conseguem. Parabéns, Regina. Parabéns, Salgueiro. Parabéns ao samba. E o nosso estúdio hoje, João, tá bonito, né? Rainha e princesas, presente, né, na Cidade do Samba. Tá certo, então. Boa noite, Sérgio Montenegro. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. Hoje o nosso estúdio está repleto, muitos aniversariantes. E após nós alimentarmos os ouvintes de notícias e sambas, iremos degustar aqui um bolo maravilhoso a partir das nove. Só pensa naquilo, né? Só pensa nisso, né? É, meu Deus. Boa noite, Lucas Parola. Boa noite, João Estevam. Boa noite, ouvinte do programa Cidade do Samba. Isso aí. Isso aí o quê? Isso aí, que eu já tô pensando só no bolinho que vai ter depois. Olha aí, gente, como é que pode? Ele tá aqui, um dos caras mais antipáticos e nojentos do carnaval. Boa noite, Mago do Samba. Mas tem que ser de chamar o docinho. Não, tá bem, tá bem. Outro cara que é complicado. Mas tá tudo bem contigo, Mago? Não, não, não está não. Eu vim aqui porque você tá fazendo esse negócio de game e aí distribui prêmios e eu não recebi meu prêmio ainda. Prêmio de quê? Do negócio que eu fiz aí, um videoquê, um negócio aí que eu participo. Você ganhou uma esfirra naquele dia. Ah, aqui uma esfirra, o quê? Escuta, eu vou levar essa garrafa de Xandom aqui, ó, que está dando mole aqui em cima da mesa. Mas você, 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 é, isso pra você é como água no seu... Claro, então eu vou ver se bebo aqui durante o programa, eu tomo essa garrafa inteira, sozinho. É, homenagem ao Alex, que... Isso aí, homenagem a ele. Ele já trouxe aqui pra hoje levar, né, porque tá uma obrigação que tem que botar lá na... Vai fazer santo com a... Isso, isso, é por isso que ele trouxe, já tô preparando aqui pra que ele tenha muitos anos mais de vida, felicidade. Você tem muitas histórias com o Alex, Mago? Ih, demais, demais, já tem demais. Solta o tambor, solta o tambor. Você vê que hoje ele aqui já veio fantasiado de uma entidade da década de 10. Aqui com essa gravatinha borboleta, esse chapéuzinho aqui, coco, né, que se chama. Ah, esse é paleta. É paleta, isso aí. Já veio com um figurino da década de 10, como se estivesse ali no Rio Branco, as pessoas olhavam. Meu Deus, voltei para o início do século, passando ali na frente da Casa Cavé, né? Isso, aí foi... Isso, você tava prestando atenção na sua filha. Você não ouviu nada do que eu falei. Vamos ao editorial com o Ricardo Barbieri, o editorial de hoje. Vai, você vai homenagear, né, o Barbieri? Não, não vou homenagear, não. Vou falar algumas verdades aqui, João, que a gente tem que falar a verdade nesse programa. Isso. É, você sabe quando você para e pensa na alegria de viver e daí lembra de pessoas que te ajudaram a construir a sua felicidade? Sim. Pensa nos pais, na companheira, nos filhos, nos amigos. Então, se pega sorrindo ao lembrar das qualidades de cada um e o quanto essas pessoas contribuem para facilitar o seu caminho pela vida. Hoje, eu parei para pensar especificamente nisso e me pergunto, quantas pessoas têm o prazer de desfrutar da amizade de alguém tão doce e generoso como Alex Oliveira Silva? Docilidade sem dúvida herdada da sua vovózinha, frágil e forte ao mesmo tempo, que transmitiu todas as boas qualidades e formação para o seu netinho querido. Quantos programas de rádio têm o privilégio de poder contar em sua equipe com a inteligência, conhecimento de carnaval, carisma e bom humor de uma estrela? Eu, pessoalmente, posso dizer que tenho esse prazer. Daqui a pouco, outros amigos irão ecoar sua admiração pelas qualidades de um ser humano que ilumina com luz, com a luz de sua alma, todo o ambiente onde está. É um dos mais importantes personagens do samba. Não, mais que isso, é um ícone do carnaval. Rei Momo carismático, carnavalesco talentoso, professor dedicado, arquiteto competente. Mais que tudo, é o meu querido amigo Alex. O adjetivo mais sublime que posso usar para você, meu irmão, é querido. Eternamente amigo Alex de Oliveira, você mora no coração de quem te conhece. Quem não gosta de você deve ser ruim da cabeça ou doente do pé. Salve, rei! Salve, Alex, guardião fantástico do cetro majestoso do samba. Incorporação do espírito carnavalesco e amante apaixonado pelo Rio de Janeiro e suas tradições culturais. Ilustre sambista, que é defensor intransigente da alegria. Vive essa vida compartilhando carinho, sorrindo e brincando. Parabéns, Alex, querido. Hoje é o seu dia. Faz a gata, Alex. Olha aí! Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Buscando a minha identidade, eu posso provar a verdade. Como eu sou da noite, só tem ninguém. Como eu sou da noite, só tem ninguém. O luar clareia, clareia, deixa clarear. Clareia, vem a noite, lua cheia. Pois tem magia no seu jeito de olhar. O luar clareia, clareia, deixa clarear. Clareia, vem a noite, lua cheia. Pois tem magia no seu jeito de olhar. Pode rogar pra ver minha sorte. Meu céus é forte, ninguém vai me derrubar. E saí com o barrigueiro, de paz e feitos clareia. E bruxareia de todo lugar. O luar clareia, vem a noite, lua cheia. Mocidade, manifesta na cidade. O universo da magia. Escojo no pé de pato, a galô treze. Sai pra lá com esse gato, sexta-feira a treze. Escojo no pé de pato, a galô treze. Sai pra lá com esse gato, sexta-feira a treze. Tanto os mistérios ao redor. Tá aí, Alex, seu homenageado de hoje aí. Parabéns aí e o respeito de toda a família Cidade do Samba. Tá ganhando até todos os microfones. Isso, adoro. Ai, João. Poxa, eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês. A gente sabe que a gente tá nesse plano espiritual pra uma missão. Muito me honra o legado que minha avó e minha mãe me deixaram. Até porque a gente sabe que isso tudo é muito passageiro. Então a minha família acaba sendo vocês, né? Eu tenho meu irmão só. E isso que segue. A gente ama carnaval, dá valor às amizades. E procura-se fazer o bem sempre. Sou cheio de erro, mas me policio pra tentar ser o mais correto possível. E a gente se identifica com as pessoas. Desde o primeiro dia que você me deu a oportunidade de participar do teu programa. Só tenho a agradecer. Assim, é como se eu tivesse recebido o título honroso de dez anos de rei e momo da cidade. E a todos os outros demais que fazem parte da família vieram simplesmente pra somar. Então, assim, é saber que a gente tem responsabilidade e um dever a cumprir, né? Então, sair de casa pra ter a chancela de poder falar espontaneamente num microfone, através de uma mídia, pra o mundo inteiro. Isso me valoriza muito, me honra. E... Mais uma vez, mais um ano, tô aqui contigo. Tá certo. Muito obrigado a essas palavras aí, Barbieri. Nossa, depois eu quero que você me mande. Muito obrigado, muito obrigado. O Lucas tá aqui pra fazer uma homenagem a você também? Ih, meu pai, vai começar a cabrita. Cabritagem, né? Cara, eu queria agradecer o Alex, porque foi ele que me deu a oportunidade de poder estar aqui. Ele é um cara que, assim, é aquilo que o Barbieri falou, os que falam mal realmente não sabem do que estão falando. Ele dá oportunidade pra muita gente, pro pessoal lá da arquitetura, engenharia, eu que sou da comunicação. Então, assim, ele tem um coração enorme, ele é despido de vaidade, que ele poderia estar querendo só ele estar à frente, mas não, ele dá oportunidade, ensina, é um mestre, cara. É isso que eu tinha pra falar mesmo. Tá certo. Quem vai dar um abraço também? Você é o Eduardo aí, nosso parceiro, meu amigo. Tá sempre aí, participando e contigo aí, o mestre da tua... Personal trainer. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. Alex, falar de Alex, acho que o Barbieri resumiu bem, né? A minha história com o Alex começou por uma questão bem profissional, que foi o trabalho do emagrecimento dele, mas depois ele contagia realmente, né? Com o espírito que ele tem de humanidade, de carinho com as pessoas, né? Então, muitas das vezes, deixa de ser feliz pra fazer os outros felizes, né? Então, a gente tem aí o carinho enorme pelo Alex e esse trabalho todo que foi feito com o Alex aí, foi feito com muito carinho, a determinação dele, toda a história do Alex tem que ser respeitada mesmo. O Barbieri falou muito bem e eu acho que o Alex representa muito bem o carnaval. E é isso aí, João. Ele tá de parabéns. Eu tenho o privilégio de ser amigo do Alex e poder falar que hoje eu tenho um amigo que se chama Alex de Oliveira Silva. Obrigado, João. Falado, mas quem quer fazer homenagem também, o Alex é o mago do samba, né? Não, não quero não. Não? Não. Toda vez que tem um aniversário aqui, se esquecem do meu aniversário. Não, já foi feito. Não, não. Aqui, meu aniversário é hoje. Não. É, é. Ai, que? Ela começou. Hoje não, né? Hoje é meu aniversário. Não, mentira. Ninguém lembrou de mim, não fizeram editorial, não fizeram nada, não me trouxeram Xandão pra tomar com dois cubos de gelo. Não me deram nada. Fala de Alex, fala de Alex, esquece de você. Esquece, fala de homenagem ao Alex. Não, não tenho nada pra falar em homenagem ao Alex. Alex, vem. Deu o gongo, deu o gongo. Não, eu gongo ele. Porque ele não apoiou uma pessoa que sempre esteve ao lado dele, acompanhando todos esses anos e que sempre incorporou a figura do Alex. É ele que também tá aqui. Boa noite, Alex. Mas ela já fez aniversário há três semanas atrás. Ah, que lindo. Aqui é o ano de aniversário. Eu te dou um abraço. Adoro. Pô, você veio só pra dar um abraço pra ele? Pô, sou fã. Bom, agradeço. Você vai dar um blame pra ele? Não, o Claudinho queria dar um blame pra ele. Não, só dou um pra ele. Mas você gosta dele? Mas eu adoro. Adoro. Aí, Alex, viu? Quanto a gente... Isso, redimiu. É, Alex pelo menos. Já falta só um mago agora. É. Não, eu não vou me redimir de nada, não. Enquanto você, João Estevão, Barbieri e Sérgio não tiverem saído daqui, eu não vou me suceder. E Rômulo? Rômulo está mais ou menos. Está em fase de... Adaptação. Isso. Estagiando. Está estagiando. Igual o Lucas. É, Lucas também, você gosta do Lucas. Também, também. E Gino? Gino, mas depende. Gino, o João fez gol na pelada? Não, perdeu. Ah, então tá bom. Gino continua, então. O Gino levou um cartão amarelo no... O João levou um cartão amarelo que perdeu três gols, cara. Não foi a palavra. Tudo bem. Sérgio está admitido de novo no programa. Muito obrigado. Docinho, que você gosta... Ah, claro que não, Docinho, pelo amor de Deus, né? Docinho nunca. O primeiro que vai embora. Você que acha o Docinho? Não suporta o Docinho. Chama o Docinho aí pra falar. Ele vai ali agora tem um microfone lá, uma extensão. É. É o homem da extensão? Isso. O Claudinho que puxou, fez um puxadinho ali pra eles, ó. Ô, Docinho, boa noite, meu amigo. Boa noite, Justão. É o Docinho. Ah, ele está querendo me imitar. É. Igualzinho a imitação. Olha aí, cover do Docinho. Mas fala aí, pessoal participando na internet, você mandando abraço pro Alex. Você é o fã do Alex, né? Ah, eu mandava abraço pro Alex, né? Eu sou fã do Alex. Eu morro de rir quando o Alex solta aquele grite. É, você gosta, né, Docinho? Você já quis botar um chifre no Alex. É, verdade. Fez a maldita. É, Alex. E agora está querendo falar bem dele, né? Talarico. Parabéns, Alex. Que o nosso Pai Celestial e os orixás aí realizam todos os seus sonhos. Pô, você é, igreja, macumba, tudo junto, Alex. Pai de santo. É o secretismo. Congregação completa, adoro. É o secretismo. Mas quem está participando aí na internet, Lucinho? Deixa eu mandar um beijo aqui pra Lu Lobo, né? Que vai fazer aniversário agora, quinta-feira, dia dez. Cabrita. Isso. É sambista, é sambista. Mais uma que vai dar o depoimento aqui na casa. Já veio, já veio aí, pô. Não. Ah, foi ela mesmo, isso. Com a loura do tijão lá. Isso, mas ela não falou que eu fui cabrita um dia. Né? A outra se denunciou. Ah, falar nisso, como é o nome dela, Lucinho? Miriam. A nova integrante, a Miriam Duarte. Fazia aqui uma vez por mês participar, mas é uma mulher pra participar no meio da mesa com a gente. Ela e o marido dela, uma gaiva. Isso, então já sabe. Mais uma vez, o Lucinho, já tá todo suave comigo. Eu não falei nada, gente, tô quieto aqui. Já sabe qual vai ser o texto a ser desenvolvido pra poesia. Eu vou dedicar pra outra música. Ele, ó. Mas quem tá participando aí, Docinho, quem mais? Ele tá aqui, ó, o Rodrigo Borges aqui, participando aqui. Boa noite a todos. Pera, deixa eu pedir pro Mago fazer uma vinheta pra ele. Não, 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 não. Isso aí deve ser parente de Wagner Borges. Não quero nem saber. Então fala outro aí, então. Não, não, é o Rodrigo Borges, o fotógrafo, né? Ele tá desejando boa noite a todos, né? E tá mandando um abraço pro Alex. Quem mais? Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Acabou não ter mais ninguém? Acabou, por enquanto. O pessoal tá meio tímido aí. Tá meio tímido pra participar hoje. Tá todo mundo comemorando o Salgueiro. É. Vamos lá, Claudinho, como é que tá a participação do pessoal aí pelo telefone, pela internet, por onde você estiver passando aí. Boa noite, João. Boa noite a todos aí, os nossos ouvintes. Você tava machucado, teve uma disjeição. Tô bichado. Crá que é fogo, né? Isso. Por fora da pelada, né? É assim mesmo, de promessa, bichado. O ligamento, vou mandar agora, pô. Se você... Posso falar? Pode, pode, pode. Alex, meu amigo, muito me honra estar aqui. Obrigado. Certo? E participar e aprender contigo. Pô, pra mim é uma coisa... Olha que ele vai te ensinar cada coisa, hein? João ter, apesar do João ter feito aquela colocação, o meu plan é de alegria e é positivo, nunca negativo. Primeiro gongo alegre. Olha, vai, ó. Você vai dar, vai fazer os ensinamentos pra ele, Alex? Pô, já tá bichado, já tem caminho. Olha aqui, rapidamente. O Luiz de Madureiro, o Rogério de Lucas e o William de Maria da Graça, todos falam que são seu fã e manda aquele abraço e um feliz aniversário. Olha aí, Alex. Obrigado. Você tem muitos fãs, Alex? Não sei, João, mas tem muitos seguidores. Quantos seguidores você tem, Alex? Ah, tem muitos não, porque na verdade não são nenhum comprados, mas deve ter algo em torno de sete mil. Só isso? Sete mil é bastante, Alex. Não, é, mas tem gente que tem milhares aí, sem... É, mas você não comprou ninguém, você não... É, é uma soma diária, é verdade. É, tá certo. Vamos aí, tem gente que... Ah, João, deixa eu aproveitar. Fala, vai. Então, parabenizar também essa noite festiva, né, a presidente Regina pela reeleição, mais um mandato e esclarecer que, na verdade, ela tinha solicitado através da direção dos 333-2094, 2333-2094, participa aqui com a gente. O que você acha dessa reeleição do Salgueiro? Liga pra cá, dá sua votação. Você tá contente com a Regina no Salgueiro? Liga pra cá, fala também. Se não tá satisfeito, liga pra cá também que o Salgueiro vai dar resposta, não é isso, Alex? Alex? É, é, é. Ele olhou pra mim e falou Alex, não é isso. É, é exatamente a perfeitura. Sim, sim. É o Michael Jordan. É, é. O Michael Jordan. Não fala do lado, não. De quem perguntou nada pra você não, Marco. Não importa, eu falo quando eu quiser. É, Alex, pede um samba aí pra te poder escutar um samba. Por favor, prepara aí pro Círio Arranco, 1990. Não dá, não dá, não dá. Agora, vamos fazer o seguinte, pode fazer um pedido como aniversariante? Pode. A playlist hoje é só minha. Não, não. Agora. Vai dar só arranco. Vamos começar então pela mandeira, pode ser? Não, arranco, não. Uma escala. Tem um arranco? Se quiser um arranco. Um 990. Tem? Tem, tem um arranco. É. Vamos lá, então. O leite de cabra é silicone. Esse jeito é metade. O arranco é salvo. Vai. Morena linda da cor de canela. O arranco é dela. Eu sou seu pintor. Qual o seu encanto? Qual o seu encanto? É a pura beleza que a mãe da natureza me presente. Morena linda da cor de canela. O arranco é dela. Eu sou seu pintor. Qual o seu encanto? É a pura beleza que a mãe da natureza me presente. Oh, meu Deus, vem do tempo do Egito Imperial. A rainha esnobava a realeza. Leite de cabra banho muito especial. Para realçar sua beleza. Vai longe o tempo e nada se modificou. Para as mulheres isso é compensador. Creve de fome, muito creme e silicone. Se o cabelo está molhado, vai direto ao secador. Oh, menina, oh, menina. Se liga no que eu vou lhe dizer. E dizer, pegada já deu um santo remédio. Faz a celulite desaparecer. Oh, menina, oh, menina. Se liga no que eu vou lhe dizer. E dizer, pegada já deu um santo remédio. Faz a celulite desaparecer. Será, 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 oh, será que todo esse artifício, oi, torna a mulher mais bela? Implante sacrifício, torture e muito mais. Para deslumbrar na passarela. Porta pra cá, tira daqui, puxa pra ali. Vai sofrer, mas quer ver no bicho que deu. Faz a pergunta, espelho meu, espelho meu. Existe mulher mais bela do que eu. Morena linda, da cor de canela, o arrago é tela. Eu sou seu pintor, com seu encanto. E a pura beleza que a mãe natureza lhe presenteou. Morena linda, da cor de canela, o arrago é tela. Eu sou seu pintor, com seu encanto. E a pura beleza que a mãe natureza lhe presenteou. Vem do tempo, vem do tempo, do Egito em Penha. A rainha, isso não dá pra grandeza. Gente de cara, tem um banho muito especial. Brinc, brinc, brinc. Para realçar sua beleza. Vai longe o tempo e nada se modificou. Para as mulheres, isso é compensador. Grande de fome, muito gêmeo e silicone. Se o cabelo está molhado, vai direto ao secador. Oh menina, oh menina. Se liga do que eu vou lhe dizer. Brincada de aqueira, um santo remédio. Faz a celulite e desapareceu. Oh menina, oh menina. Se liga do que eu vou lhe dizer. Brincada de aqueira, um santo remédio. Faz a celulite e desapareceu. Será? Será que todo esse artifício, oi? Torna a mulher mais bela. Em planos de sacrifício, tortura e muito mais. Para deslumbrar da passarela. Corta pra cá, tira, vai te puxar pra mim. Faz sofrer, mas é dentro do bicho que aço. Faz a delícia que Deus perdeu. Existe mulher mais bela do que eu. Morena linda da cordilha. Oi, oi. São seis horas de 51 minutos e você vai ligando. Marco Rondon na área, se derrubar é pena. Um grande abraço, Marco Rondon, chegando na área. Não, não, não. Exatamente, hoje você tá. Feliz da vida, com muitos sacrifícios, né? Sim, só prestígio, né? Quantos aniversários foram, hein, Alex? Ah, bem. Noite. Oficialmente, 47. Não, aniversários que você... Comemorou. Ah, tá. Já tem mais noitários ainda, óbvio. Ah, é? O que vai acontecer? Quando é que você vai passar o teu adversário do Jacarezinho? A morte do Jacarezinho. João, ontem aconteceu lá, o mago mandou até o helicóptero levá-lo fora de cima. De mago, é. Onde foi? A festa foi no azul. Onde foi lá? Não, olha aí. Onde foi? A festa foi no azul. Isso, porque, na verdade, tá sendo grampeado o telefone, né, mago? Foi lá em cima, mas descemos com... Ele desceu com o helicóptero lá na laje daquela dona lá, que é a dona do movimento. Ah, toma cuidado desse assunto aí. Isso, mago. Foi na linha, cuidado. Dá gol, dá gol. Margo, você quer pedir um samba, mago? Odeio, eu quero deixar tudo pro Alex escolher. Não, se o Alex for escolher os 10 sambas do arranco, eu deixo. Não, não, não merece arranco, gente. Isso! Jorge, minha comunidade não é o filho, meu pai. Onde tem samba do arranco, não vou? De 10 samba, uma de cara na escola, uma de cara na escola famosa. Mas arranca famosa hoje. Não, não, não. Não entende dentro. Arranca famosa, não entende dentro. Não, vamos, agora a próxima vai ser semana mangueira. Próxima agora vai ser mangueira. Vamos lá, gente. Claudinho falou que... Beija-flor, Imperatriz. Claudinho deu uma homenagem pra você, Claudinho. Imperatriz não vai ser o semana 95, é o semana da Elza. Ah, é verdade. Não vai ser. Claudinho deu uma homenagem pra você aí. Ih, meu pai. Homenagem foi em dentro de casa ou foi em texto? É. Homenagem. É, já entendi, Alex. Eu não sou bobo, não. Não, é texto, não é tudo. É, cura 18 anos, velho. É, fala aí, Claudinho. Nosso amigo Orlando lá da abolição... Orlando. Parabeniza. Obrigado, Orlando. Viu o aniversário, parabeniza por os programas aqui, sempre ligadinho com a gente. É, mas é só da Alex o aniversário. É, mas é só da Alex o aniversário. No ano de 2009, isso é homenagem, apesar de seu trabalho lá foi em 2010. É, ele se equivocou na data, aquele carnaval que eu tentei fazer, mas que houve uma série de... Restrições financeiras, mas é 2010, derrubando fronteiras, conquistando a liberdade, rio de paz e um estado de graça. Isso, então. E pediu atenção em sua homenagem aqui também a Vera Lúcia, nossa Vera da Maré. Ela parabeniza o Alex pelo seu aniversário. Olha aí, Alex. Vai levar o Maré pra tu ver. Adoro. Não sabe o que é o sonho. Olha, a pessoa tem problema mesmo. O sonho na Maré? Não, na verdade, eu sempre, quando eu era rei Momo, a prefeitura participa, efetivamente, com o Réveillon na cidade, espalhado pelos quatro cantos do município. E a gente, obrigatoriamente, cumpria uma agenda na noite de Réveillon junto à escola campeã que geralmente acontecia no palco lá em Copacabana. Mas eu sempre solicitava ir pro piscinão de ramos. Ah, é? Acho que aquilo que era novo eu conseguia. Não, você me tomava um blé. Não fala aí, Claudinho. Mas se a gente tiver ouvindo aí, de repente, vem a Réveillon e joga o ano que vem. A Maré não sabe o piscinão. Isso, adoro. É, tá criado. Vamos lá, o que mais? Nosso amigo Gilberto do Niterói, além de mandar um abraço pra Rogério Jordani, pra sua cunha da tia, também manda aquele abraço pro Alex aí. Obrigado, Gilberto. Pede o Estácio aqui também em sua homenagem. Tá, eu vou pedir um em cima da escada. Não, não, não. Não, João, não faz a maldita, não. Vai, fala aí. Então, João, então a Portela 2000, presidente, acho que é 2010. Samba, arço da Portela e do Niterói. Isso. Depois eu vou fazer na minha playlist, tem outros 10. Então vamos lá, qual samba? Já tá aí, do Portela 2010, né? 2010. Samba, arço da Portela. Pode chegar a Portela. 2010 e outra. Ele tá chegando aí. Você gostou do pedido do Alex, Gilberto? Não, não, não. Você do convite. Eu não sei se eu odeio mais nesse programa. Se é você, você é os ouvintes. Minha águia guerreira vai voar, viajar. Vou usar no sonho de ganhar o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue os passos da evolução? O que ela segue os passos da evolução? O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. Faz da criança? O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. Tá meu. O que ela segue o carnaval e conquistar o mundo virtual. Vai meu verso ao mundo ensinar. É preciso navegar. Tremendo no céu, mais um sinal Cruzando espaços ideal. Por ela. Porta cultural de um país. Um link com a nossa raiz. Rainha da passarela. Derela. Um rio de paz pra viver A ceia de um amanhecer Mas fez Minha vida é vermelha Para voar Viajar No sonho de ganhar o caracal E conquistar o mundo virtual Minha vida é vermelha Para voar Viajar No sonho de ganhar o caracal E conquistar o mundo virtual Minha vida é vermelha 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 Vamos lá, vamos ao intervalo Acabou de volta com a cidade do samba Aqui na 94FM Cidade do samba Comunicando João Estevam Noventa e quatro FN A Rádio do Rio A Rádio do Rio Informação, serviço, cultura e lazer Tudo isso você encontra no Panel da Manhã Apresentação Jorge Ramos e Lúcia Araújo Os principais temas do dia e uma equipe de comentaristas antenados trazendo reflexões sobre questões contemporâneas Painel da Manhã Painel da Manhã de segunda a sexta-feira das sete às dez da manhã Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Todo sábado é dia de Carioca Samba Show Apresentação César Santos Informação e entretenimento Eu quero estar com você Fique ligado Carioca Samba Show Todo sábado às dez da manhã E de segunda a sexta às três da tarde Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Sábados e domingos das duas às quatro da tarde Samba de raiz Com ele, André Ricardo E você tá convidado pra curtir a melhor roda de samba do seu rádio Samba de raiz Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Encontro Acústico Autoral Uma iniciativa de artistas independentes que se reuniram para tocar suas próprias composições A décima terceira edição acontece dia onze de maio no Terraço do Renato Na Praça da Cantareira em Niterói às vinte e uma horas Shows com Elton Alves, Juan Ninguém, Locomotivo RJ, Velha Oliveira e os Agregados E o convidado da noite, Alan Ribeiro Décimo terceiro Encontro Acústico Autoral Dia onze de maio às vinte e uma horas no Terraço do Renato Praça da Cantareira em Niterói Apoie os artistas da sua cidade Apoio noventa e quatro FM A Rádio do Rio Está aberta a temporada lírica dois mil e dezoito do Teatro Municipal do Rio de Janeiro A primeira atração é a ópera Um Baile de Máscara de Giuseppe Verde Uma coprodução do Municipal com o Kiel Theater da Alemanha Elenco de solistas nacionais e internacionais Além de coro, balé e orquestra sinfônica do Teatro Municipal Sob a direção musical e regência de Tobias Volkmann O diretor Pierre Francesco Maestrine criou um mundo futurístico de grande impacto visual Por meio da projeção de imagens do videomaker Juan Guilhermo Nova A ópera fica em cartaz até o próximo dia seis, quinta, sexta e sábado às sete e meia da noite E domingo às cinco da tarde Os ingressos têm preços diversos de dez a duzentos reais Temporada lírica dois mil e dezoito do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Promoção, Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro Apoio Cultural, a Camélia Flores Apoio noventa e quatro FM A Rádio do Rio As camisas do programa Cidade do Samba são presentes da COFAP, Magnete Marelli e da ONCEI A ONCEI é a marca esportiva que está com você em todos os momentos Do casual a alta performance A ONCEI é a sua segunda pele Visite-nos no site www.onsay.com.br www.onsay.com.br No Facebook e Instagram, ONCEI.br ONCEI, a sua segunda pele A história de grandes artistas e bandas nacionais e internacionais Você conhece ouvindo Zerling e suas viagens musicais Todo domingo a partir das onze da noite Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Noventa e quatro FM A Rádio do Rio Cidade do Samba A comunicação é de João Estevão Legal pra caramba ter a tua companhia aqui na noventa e quatro no Cidade do Samba Eu tive a oportunidade de ir no aniversário da Unidos de Lucas E lá tinha o Angu, a Baiana, da melhor qualidade Fui lá Chamei o Mago do Samba pra ir Mas o Mago do Samba tava fora do Brasil, né? Estava viajando, mas também com você eu não chegaria em Lucas Ô, Mago, mas eu quero ficar mais próximo de você e acabar E eu quero ficar longe de você Desculpa então Eu te chamei pra ir lá no Angu Eu liguei pra você, Mago Claro que eu gosto de Angu mesmo Você gosta, Mago? Gosto Gosto Como em Angu, Angu, a Baiana, Bahia Eu como em qualquer lugar que tenha Angu, eu tô indo Tá, eu fui lá no Angu Tava bom, tava de qualidade? Tava uma beleza lá E você, conversei com o presidente lá da... É mesmo? Da Unidio Lucas Pensei que o docinho estivesse lá, docinho não apareceu Não, o docinho normalmente tá nessas quadras É Provavelmente tem um evento ainda mais importante Pra independente do Olaria É Alguma escola maior ainda É, mas eu tava lá Não, mas o Lucas é maravilhoso Uma escola tem tradição Você lembra, meu Lucas? Estão sendo irônico Você lembra? Não, mas não é pra ser irônico Porque foi uma... É, eu posso ser irônico É, eu chamo você pra ir num lugar desse aí Quantos anos fez o Lucas? 52 anos 52 anos Ah, dá uma vida E foi uma festa maravilhosa Só gente linda lá na Irina Pessoal, só foi do grupo especial 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 É É, então Só foi do grupo especial E eu conversei com o presidente Bota aí, Gil No clima da galera lá de Lucas Eu tava lá Chamei o Claudio Marinho Tô com o joelho torcido Chamei A Barbiério foi Depois Não tem gente Depois Isso, cheguei um pouquinho mais tarde Mentira, que mentira isso Não era nem feijoada Era angu Pô É, terminado angu Não pensou que tinha feijoada Mas aí não tinha mais feijoada A festa é errada É, eu não chamei o Wesley Porque da outra vez Ele acabou Ele tá viajando Tava no exterior E eu encontrei com o papai de Wesley lá Entendeu? Ele tava lá Ele é o casaclista de todas as escolas Ele tava lá Tava dando tom O Wesley É O tom não era ré Era um tom maior, né? Vamos lá então Escutar a conversa lá Que foi legal pra caramba Na Unido de Lucas Ô, presidente Obrigado pelo convite Grande abraço Maravilha É legal pra caramba A oportunidade que eu tive De estar na festa Dos 52 anos Da Unido de Lucas Uma história de muita tradição De muitos torcedores Por que não dizer assim? Porque aqui Parada de Lucas Onde eu tô Em volta Muita gente Ainda tem o carinho Muito grande Pela escola de samba A vermelho e ouro De Lucas Do meu lado O presidente Alinho Que nos fala aí Sobre esses 52 anos De história Da vermelho e ouro Aqui de Lucas Alinho É um prazer Hoje em dia Tá presidindo A presidência Da Unido de Lucas E estamos resgatando A Unido de Lucas E a escola voltou Para o grupo B Tá animada Tá com esperança De voltar Para essa porcaí Que é o que todo mundo Deseja Entendeu? Vamos estar Comemorando hoje Os nossos 52 anos Foi bom estar aqui Foi um imenso prazer Estar com o nosso amigo Irmão aqui Comemorando com a gente E a gente Vamos pra frente Não vamos parar não E qual a tua história Na Unido de Lucas A minha história Vem de família Minha família era De aprendiz E aprendiz De capela A minha família Era de aprendiz Minha avó Minha mãe E eu nasci Nasci em 67 No meio dos babas Foi E passei o primeiro ano Meu De nascido Embaixo do carro Da Unido de Lucas Era pequenininho Recém-nascido E fui crescendo Fui tudo aqui Tesoureiro Mestre de bateria E vice-presidente Conselheiro E hoje Presidente da escola Que o mais é E a escola Tá agora No grupo B Não é isso É uma ascensão Que há muito tempo O Lucas não conseguia É uma ascensão Entendeu Com batalha Com muita luta Entendeu Então há de vista Que esse carnaval Que passou Não foi fácil Para ninguém Todo mundo Muita dificuldade Nós da gente Conseguimos Voltar Para o grupo B E vamos ver Se a gente bota Melhor ainda Para a gente tentar E para o grupo A E quais são as novidades Já para o ano que vem Já tem alguma coisa Preparada Organizada ali Assim que terminar Nossa festa Hoje A partir da semana que vem Nós vamos Já anunciando Algumas coisas A minha intenção Seria Anunciar hoje O nosso carnavalesco Entendeu Se ele Ele está com alguns Probleminhas Particulares Mas se ele Seria manter O que estava No ano passado No último carnaval O Walter Guilherme Continua O Walter Guilherme Continua Mas só que nós Estaremos Agregando mais um O André Cesario Saiu Que era o nosso Diretor arquítico Aí está vindo O Walter continua E o outro Que não é Nova surpresa E como é que está Você teve o Davi do Pandeiro A honra de ter Davi do Pandeiro Defendendo o teu pavilhão Continua ou não sabe ainda Não sei Depende dele A gente vamos sentar Vamos conversar Que eu não sei Se de repente ele Possa ter alguma proposta Do grupo A Entendeu Ele foi muito bem Esses dois anos Aqui pelo Rio de Lucas Foi uma passagem Pela avenida Que deixa saudade Entendeu As pessoas Vê o Davi ali Na internet E o Davi merece Voltar para a Sapucaí Apesar que eu queria Que ele continue Aqui com a gente Mas é uma voz Que a Sapucaí Prima do povo Davi do Pandeiro Tá certo Parabéns aí para o Lucas Parabéns para você Pelo trabalho aí A gente vê a escola cheia Povo feliz Isso é um motivo De muito orgulho Para o povo Aqui da Unidos e Lucas É um prazer também Estar com vocês aqui Entendeu E agradecer E vem para o povo Estar feliz E vem para o presidente Também aqui Com a administração Que eles estão fazendo Maravilha Pessoal Daí do estúdio Vai ficar com água na boca Porque eu vou comer O angu agora O angu daquele Da melhor qualidade Depois vai ter um feijão Aqui com olhinha de cabelo E eu vou cair dentro Tá bom Valeu É o Cidade do Samba Em todos os cantos Onde há samba Tem Cidade do Samba Na 94FM Rádio Oficial do Carnaval Maravilha Viu Alex Lucas Eu estou andando em Manguinhos Só nas escolas de tradição Do Carnaval do Rio de Janeiro Muita gente me convida Para tudo que é escola Salgueiro Boa cidade Mas eu prefiro Dar uma atenção Para as escolas menores Você deve fazer isso também Sim, eu adoro Estão realmente louvável 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 Vem cá Você nunca foi Dessas menores aí Que você nunca foi Você nunca foi Eu acho que as que surgiram Nos últimos anos Eu não tive a oportunidade de ir Porque Mas do resto todo Eu fui Eu fui Por exemplo Eu fui padrinho Que batizei Boca de Feri Ah é É Eu fui a menor Ele bate o rebeirão Do piscinal de rosa Então Vamos do piscinal de rosa Me convida Faço show de graça Show de que? Eu faço a cana Faço o passista Faz a gata Faço a cerimônia Faço as cabritas Vamos fazer tudo É Mas lá tem o La Toia Que é o amigo Sim Fui muito também Na Arame de Ricardo Ah é? Eu não conheço A Arame de Ricardo É Ah, aquela outra Toda trinta Que agora Ligar no final Já foi? Ligar no final Aquela Corações Unidos Amarelinho Que mudou Agora é Do favo Do favo Que misturou com o leão Já separaram Já separaram Já separaram de novo? Ah meu pai Recolheram o mel Do favo É, então Fui também Ah é, eu voltei Uma gente escola Assim, dessas pequenas Era bacana Santa Marta Já foi na Santa Marta? Não Vou te levar na Santa Marta Você vai lá Representando a gente Pra conhecer o Santa Marta Já foi na Alegria Da Zona Sul Já Sumiu aquelas Estadarias Vila Riga Vila Santa Tereza Vila Santa Tereza Sim, sim Vila Santa Tereza Agora tem que estar Unidos das Vargens O rei Ainda não foi O rei foi Você foi em escola De samba Pelo CNPJ Que hoje tem Uma outra louca É, é verdade Eu fui no Império do Marangá Olha Que hoje tem E a cabida velha Lá que era a minha amiga Marinha do Buraco Era a rainha de bateria Marinha do Buraco Presidente de Sérgio Caldo Presidente de Sérgio Caldo Marinha do Buraco É mesmo É, daí O Império do Marangá Vendeu a reescrição Pro Renascer Virou Renascer Jogarapaguá Ah, tá Na verdade virou boi Boi? É, era antes É Qual que virou boi Bafo do bode Bafo do bode Bafo do bode Bafo do bloco Bafo do bloco Bafo do bloco Bafo do bode O bafo é nesse tempo Do bafo do bode Tem uma história interessante Pra contar lá Do bafo do bode Né, Margo? Não Qual a história que tem? Aquela história Qual a história Do presidente Lucas Que vai ser embaixo Do carro alemão É, é Entendeu? É O pagode É verdade O antigo pagode Pagode do quê? Do bode? Não Lá, lá, lá Logo no lançamento Da Da Renascer Aí Praticamente O braço direito Do Salomão Era o Dedê A Dedê propôs Lá a escola Que fizesse Alguma programação De calendário Pras pessoas Começarem a conhecer Que nem o pessoal Do Jocaré Paguá Mesmo Dava valor A Renascer Coisa que agora Não é A escola É muito mais Respeitada E aí Fizemos um evento Fazemos um evento O pagode do rei Era quarta-feira Eu só ia pra lá Pra dormir Porque eu não Aguentava mais Eu vou contar Uma história Do Alex Aí até Aquela criatura Que veio aqui Encolheirada Resolveu aparecer No pagode Quem? Não precisa citar o nome Mete com C Né É Aquele Aquele Contegum Chegou o pagode Cacoleira Eu sou a primeira dama Até entrar na portaria Daqui a pouco Segurança Manda me chamar Lá dentro Essa mulher Que falou Que é tua mulher Meu pai Deixa eu voltar Eu vou contar Uma história Do Alex Alex foi convidado Pra ser promoter Do Porto da Pedra Sim É verdade Tem que me botar Nessa fita Aí Alex virou Promoter Do Porto Conhece Essa história Ou não Patrícia Conhece Sim Giro não sabe Nem Barbieri Sabe Dessa história Nem Eu só me lembro Da cara da primeira dama Barbieri Foi abrir Foi valorizar O Porto da Pedra Barbieri ou Alex? O Alex Foi 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 Ele tá confundido Nessas pontas aí Logo eu não deixei De ser remoto É Aí virou Promoter Da Porto da Pedra Do Porto Especial A função Era feijoada Que horas foi Duas horas da tarde A feijoada sim Mas depois das 18 Começava o samba 18 é o samba Aí pra abrir o samba O Alex resolveu esquentar A quadra Aí botou Depois que esquentou O feijão Eu botei Olha Isso Botei uma gabrita Que fez o strip E o move E as crianças Tudo querendo Aí Só que a gente tava combinado Eu não sabia que a criatura Ia se animar tanto Na sua performance Aí o que acontece Era só pra tirar a camisa E ficar semi-nu O maluco entrou Pronto Pra bate Aí a primeira dama Meu filho O que é aquilo lá No meio das pernas dele Eu falei É o equipamento Aí as baianas Todas falaram Não faz isso com a gente não Meu filho A gente tá velho E as crianças Os pais tudo querendo Fechar os olhos Mas é verdade O maluco chegou lá Pronto De equipamento armado Na surrita Pra sexo Mas essas são histórias Do Alex Qual o samba Você quer? Posso começar com a Imperatriz? Uma homenagem a você A sua família Leopoldinense E meu querido irmão Marcos Rondon Imperatriz 1981 Olha aí Sambaça da Imperatriz As preferidas aí Do rei Adoro Hoje a playlist é só minha Não só já não Olha aí Imperatriz Pode chegar aí Você vai ligando Vai pedindo o samba também Se for melhor do que o samba Do Alex E entra o teu samba Só já não Alô Imperatriz querida É só alegria Nesse top iluminado Só dá lá lá É as presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O poupão se agiganta É somo do carnaval Nesse top iluminado Nesse top iluminado Só dá lá lá É as presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O poupão se agiganta É somo do carnaval Lá 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 Martini Lá 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 Martini Em teu cabelo Não nego Grande amor Cê pega Música Eu vou embora Eu vou embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Morena Eu vou embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Morena Linda morena Com sententinas Envolando os foliões Dominóis e colombinas Envolvendo o coração Quem dera Que a vida fosse assim Sonhar sobre Tantar samba E nunca mais Ter fim Nesse palco iluminado Só dá lá lá É presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O poupão se agiganta É somo do carnaval Nesse palco iluminado Nesse palco iluminado Só dá lá lá É presente imortal Só dá lá lá Nossa escola se encanta O poupão se agiganta É somo do carnaval Lá 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 E do cabelo Não nego Grande amor Cê pega A moça de final Eu vou embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Morena Eu vou embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Morena Linda Morena Com setentinas Envolando os foliões Dominóis e colombinas Envolvendo o coração Quem dera Que a vida fosse assim Sonhar, ouvir, cantar, sambar E nunca mais ter fim Esse palco iluminado Só dá lá lá É presente imortal Só dá lá lá Na escola se canta O cantão se agitenta É fama do carnaval Esse palco iluminado Esse palco iluminado Só dá lá lá É presente imortal Só dá lá lá Na escola se canta O cantão se agitenta É fama do carnaval Lá 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 Martini Lá 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 Martini Em teu cabelo Não nego Grande amor Se apego É musa Divinal Eu vou-me embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Morena Eu vou-me embora Vou no trem Da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Eu vou embora, vou no trem da alegria Ser feliz um dia Todo dia é dia, morena Alô, Imperatriz Maravilha, são sete horas e dezenove Todo mundo falando mal da vida do outro Aqui está pior Aquele programa lá Tem a gorda Tem a escabrita Que agora virou evangélica Tem seus personagens dessa versão Eu sou a escabrita Aqui é pintosa E aqui, a vovó, a mamãe Como é que ela fala? É a vovó bapada Como é que é a mamãe? Vamo a Buschetto 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 Maravilha, sete horas e dezenove Vamo a Buschettini Vamo lá João O Samurai Único Tá aqui ligado no nosso programa Um abraço Samurai Que é a bapinista Aqui no programa Ele é aqui pra gente Final de ano A minha artística é esse, gente Ele é primeiro e único, o Samurai Tá tenteado e registrado É a doção que gosta dele Eu gosto de uma chinesa Deixa eu me recobrar aqui Vamos lá A lenda de São Francisco Xavier também tá aqui Na escuta do nosso programa Valda Lima Alexandre Camilo Alice do Engenho da Rainha Parabenizando o Alex Pelo aniversário Obrigado Olha aí Alex A Tijuca também Alex, parabéns Faz a gata Aprendeu Aprendeu Ah João, tem um aluno Outro aluno lá Que tem meus alunos Que viram mais sustos Né É Não sei porra Eu quero ler o próximo E o moleque tatuou nele Professor, vem aqui Eu quero te mostrar um negócio Eu falei Eica, o que é isso Caramba A gente tá no time Olha lá Vou falar minha regata Não, olha aqui minhas costas Tatuou bem Eu quero trazer o outro aqui Eu amo falar isso Eu botei nas minhas costas Bem Eu tô lembrando essa garenda Mas eu amo falar bem Eu botei Eu botei maluco Que eu, meu pai O que é? Tô, tá É o nome Eu tô lembrando as costas Bem Eu botei Não, eu botei Não, eu botei Eu botei O que é mais aí Você? O Luiz Carlos Amassi Diretor de Perdão Diretor de Caravó agora Né O Inocente de Belporro Hoje também ligado Aqui no nosso programa E o Neumar Corta 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 Eu botei O Neymar É Neymar 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 Corre É, agora eu não erro É cortejo É o mais cortejo Sim, para O Valdir tá atendendo aí As gatas aí O Tocinho não tá mais atendendo O telefone de barbeário Porque ele fala muito Fala muito com os meninos É, porque ela fica fazendo rolo Pra botar o telefone dela Pra truque Na capacidade É Vamos lá, João A tia Holanda Do lado do Cabo Sul Manda um abraço Um beijo pro Alex Obrigado, tia Desculpas aí, João Porque ela tentou falar contigo Mas a quadra lá em Cabo Sul Tava muito cheia Ah, tá vendo? Muito cheia Você também foi na Cabo Sul Júlio? Ninguém sabia Olha aí Patrícia Caralho Patrícia Desculpa Patrícia Você está muito ausente Que Holanda Que Holanda chegando Que Holanda chegando Eita Marcou que é Holanda E ela não conseguiu chegar Até você É a filha Holanda Tinha vontade De ir no Cabo Sul Vou pegar aquele microfone E falar Vamos por vão Cabo Sul Vamos lá Vamos lá O Sérgio Lima Do Andar aí Manda aquele abraço Para o Alex Alex Sou teu fã, malado Obrigado, irmão Lito de Nilópolis Quem? Lito Lito? De Nilópolis Ele diz o seguinte O Alex tinha que trabalhar Na Beija-Flor Enriqueceu Já saí lá Quatro anos Na bateria do Mestre Rodney Mandar um abraço Para ele Eu tive agora A bateria Muita gente boa Pessoal Até inclusive agora Nós viemos da Feijoada da Vila E houve a homenagem Lá à Viradoura e à Beija-Flor Aí não houve, né Aí o Orelha Estava comandando Porque o Rodney Está em viagem E aí me chamou Para ficar lá Na frente da bateria Vem lá Cadê o tamborinho? Isso, aí foi lá Fiz a gata Fiz a gata Por isso eu quase Cheguei atrasado Mas cheguei até O feijão estava bom lá O feijão? Eu não comi o feijão não O Orelha estava na bateria O feijão O feijão O que mais aí, Claudinho? Vamos lá Vamos lá O Silvio Solto da Penha Peraí Faz aí Silvio solto Gostei não Mas é melhor Capricha, capricha aí Silvio solto da Penha Muito bem O que mais? Você tem Mando um bem para o Alex E esse Está me gostando No mês de hoje Não fala mais o texto dela não Deixa o Silvio em casa E é do mesmo Olha só O Paulo Silva de Seropédica Pé de Mocidade 88 Em homenagem ao Alex Ah, eu pedi o 88 Tocou com 86 Nós vamos tocar 84 agora E olha só a janela, hein? É, é isso aí E como sempre, João Está fazendo a maldita, Joana E como sempre, nosso Uruti do Cabo Sul Oi, perguntei Oi, perguntei Oi, perguntei Oi, perguntei Oi, perguntei Perguntei no Haiti se ele conhece a Holanda Oi, o Haiti não O Uruti Ah, eu vou ler errado É, meu bem Tá certo Abraça O pessoal que está ligadinho na gente Pode ligar O telefone do programa Cidade Samba É 2333-2094 A gente tem o maior respeito por vocês E essa comunicação é legal Estar com vocês aqui no Cidade Samba E o Lucas Parola Está trazendo informação Foi entrevistar quem Que o Lucas foi entrevistar? Macaco Branco Macaco Branco Eu estou aqui do meu lado Macaco Branco Que é o mestre de bateria Da Vila Isabel E aí eu vou perguntar aqui pra ele O que ele está O que ele pensa pra essa nova fase Muita gente da Vila Que foi criada na Vila Tá voltando Como é que está sendo Pra ele essa mudança Saindo da direção Indo agora pra mestre de bateria Da Vila Isabel Fala aí, boa noite Queria mandar um abraço a todos aí Agradecer pela oportunidade E pelo carinho de sempre Pra mim é bem gratificante O reconhecimento De estarem me colocando Como mestre de bateria Eu que desse último carnaval Vim de diretor musical Trabalhei junto ao Igor Sorriso Ali, o carro de som Também E é bem gratificante Ver que quando eu fui anunciado Como mestre E a volta de vários ritmistas Que estavam afastados da escola Que desfilam há muitos anos E agora Vieram me dar apoio E primeiro ensaio de bateria Com 250 ritmistas Tô tendo até um pouquinho De vez de cabeça pra selecionar Porque é muita gente boa Pra você tirar ali 270 ritmistas E pra quem quer aprender Quando vai começar a oficina Lá na escola? Nossa oficina começa agora Na segunda quinzena de maio Toda terça-feira De 7 às 8 horas É só ir na secretaria da escola E fazer a inscrição É inteiramente grátis João, eu vou ficando por aqui Que? É, mas tá aqui Como é que pode? Você tem o transporte Ah, já saiu de lá A tecnologia é uma coisa sensacional Já tá aqui Eu tô aqui Peguei meu vinho cá O Lucas Parola Mas o Sérgio tem informação Sobre o Bom Sérgio O Bittar ligou pra gente, né? É, ligou pra gente Foi o ex-presidente do Bom Sérgio E o time Bittar Tá sempre escutando a gente É Mandar uma camisa pro Bittar Do programa da cidade do Samba É, ele tá Ele tá na escuta É, ele tá anunciando aí Dia 20 às 17 horas No Bom Sérgio Vai ter um baile infantil O baile do adulto Com várias atrações Sorteio É, baile pra criançada, né? Adulto paga 10 Criança 5 E o Bom Sérgio Fica localizado A Avenida Teixeira de Casa 54 E o telefone pra contato É, 2564-0509 2564-0509 Lá, quem quiser participar da festa Lá no Bom Sérgio Quando vai ser, Sérgio? É dia 20 de maio Às 17 horas Um domingo Leve a sua criança lá Vai levar a criança lá? Tá certo, Bittar O Marco, teu primo Tá mandando um abraço Aqui, o Marco Rondon Aqui Que também é o patrocinador Maior do programa Aqui, Cidade do Samba Aqui Tá aqui já Mandando um abraço Pra você E festa A maior alegria Tá recebendo o Marco Rondon Nosso irmão Nosso amigo E o Bittar Tá, vou levar a camisa Pra ele, Bom Sérgio Dá a camisa Pode falar aí Que ele tá na escuta, João Então o Bittar Tá ganhando uma camisa Vai parir, parir também Lá pro Bom Sérgio O presidente do Bom Sérgio Ó, e o campo Tá sendo preparado Pro grande acontecimento Dia 16 de dezembro É, vamos mudar a data Porque tem uns amigos Que não podem dia 16 Mas a gente faz 15 No sábado mesmo Tá bom, tá bom No sábado Eu vou comemorar Meu aniversário lá no Bom Sérgio Não vai ter cobrança de ingresso Não vai estar É, é, é O time do Vasco e Flamengo Que é Vascaíno e Flamenguista junto Quanto a Fluminense Não, não Vasco e Botafogo Vasco e Botafogo Flamengo e Fluminense Mago do Samba Vai jogar na pelada, Mago do Samba? Não, não vou jogar não Vou ficar Vou ficar apenas Na arquibontada De o Leone da Silva Secando o seu time Não, não pode, Marco Você vai jogar no meu time, mano Ah, não vou não Vou, quando tiver Seu time estiver ganhando Vou acender sinalizador Vou fazer tudo Pra sabotar o jogo Tá bom Vamos pro intervalo Que depois a RDS Não tem como, né? Vamos pro intervalo A gente volta já já Com Cidade do Samba Cidade do Samba Comunicando João Estevão Noventa e quatro FM Noventa e quatro FM A Mato do Rio Informação Serviço Cultura e lazer Tudo isso você encontra no Painel da Manhã Apresentação Jorge Ramlis e Lúcia Araújo Os principais temas do dia e uma equipe de comentaristas antenados trazendo reflexões sobre questões contemporâneas Painel da Manhã Painel da Manhã De segunda a sexta-feira das sete às dez da manhã Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Samba Sábados e domingos das duas às quatro da tarde Samba de raiz com ele André Ricardo E você tá convidado pra curtir a melhor roda de samba do seu rádio Samba de raiz Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Dois de junho, sábado, vinte e uma horas Grupo Pique Novo No Social Ramos Clube Ingressos antecipados na Secretaria do Social Ramos Clube Telefone dois dois meia zero Oito três quatro quatro Ou no zap Nove oito quatro dois um Zero nove nove meia Pique Novo Dia dois de junho, vinte e uma horas No Social Ramos Clube Tempo de Jazz Agora nosso tempo de jazz é nas noites de quarta-feira Uma hora de som vibrante contemporâneo Com Ana Lúcia Bisenover Trago sempre o melhor de jazz Lançamentos clássicos e seus grandes intérpretes Quarta, onze da noite Tempo de Jazz Um programa sob medida para seu bom gosto Aqui na noventa e quatro FM Tá, vai, já tô ouvindo As camisas do programa Cidade do Samba são presentes da COFAP, Magnete Marelli e da ONCEI A ONCEI é a marca esportiva que está com você em todos os momentos Do casual a alta performance A ONCEI é a sua segunda pele Visite-nos no site www.onsay.com.br www.onsay.com.br No Facebook e Instagram, ONCEI.br ONCEI, a sua segunda pele A história de grandes artistas e bandas nacionais e internacionais Você conhece ouvindo Zeblin e suas viagens musicais Todo domingo a partir das onze da noite Aqui na noventa e quatro FM A Rádio do Rio Noventa e quatro FM Noventa e quatro FM A Rádio do Rio Cidade do Samba A comunicação é de João Estevão Legal pra caramba ter tua companhia Aqui em noventa e quatro FM Aqui na Cidade do Samba O Toninho já chegou aí Boa noite Toninho mais uma vez aí Deu um show lá na cobertura da eleição do Salgueira, hein Toninho? Boa noite João Estevão Boa noite para nossos amigos aí Mago do Samba Olha rapaz Boa noite Toninho Olha rapaz Você está na minha equipe do programa Depois que eu virar o João Estevão Olha aí, tá vendo? E João Estevão Depois eu conversei em off Após as entrevistas lá que foram feitas lá com a Regina E depois com o André Vaz Que foi o candidato derrotado lá do Do pleito eleitoral do Salgueiro E a Flávia Cirino informou que Se quiser, os documentos Estavam lá escutando o programa Se caso, a oposição do Salgueiro Desejar qualquer tipo de documentação Está aberto a qualquer tipo de avaliação Tá bom, João? Bacana Se tiver que mostrar, vai mostrar A transparência que eles estavam querendo Estavam buscando A Serena está colocando A mão deles Agora você chega lá e se tem alguma coisa Ou deveria fazer Né? Enquanto pôde E não deixar pra agora Como dizia aquele nosso ilustre Mestre da comunicação Dos divulgadores Você sabe onde está o seu filho agora? Não, então Falta os pais, o Tuninho lá Olha, João Eu pude chegar lá E encontrei com o nosso rei lá O seu Alex Aniversariante Da Semana E quando eu cheguei Vi as duas As duas torcidas Cada uma no seu canto Mas com muita atenção O Alex pude ver isso lá também Quando eu entrei na quadra Realmente estava um clima de muita paz Mas ao final Quando ratificaram o resultado Da reeleição da Regina Pôde-se ver realmente Uma oposição que saiu muito chateada Realmente apertaram a mão Um dos outros Mas dizendo Vou ratificar o que eu informei a vocês Diretamente lá da quadra Dizendo que iriam colocar à frente Que esse resultado não ficaria desse jeito Agora vamos aguardar Ver se realmente vão fazer Ou não vão Tá certo Tá certo aí o Tuninho Trazendo as informações Direto da Academia do Samba Com o Salgueiro Encontra a paz Mas Regina Sério Feliz da vida lá Convidou toda a equipe Pra estar na feijoada No próximo domingo Lá do Dia das Mães Lá no Salgueiro Você vai lá? Você vai lá? Não vai lá Mas dia da mãe Então não vai ficar com a tua mãe? Vou ficar com a minha mãe Vai levar a mãe Salgueiro então? Três, quatro horas E depois leva a mãe pra lá Você vai de tarde E aqui assim Por seis horas Como é que você vai? Eu fico um pouquinho lá E depois É você gosta de ficar um pouquinho lá Ele come feijão lá E esfirra aqui Quem? Vai também Alex? Vai? No Salgueiro No Dia das Mães? Ah sim, sim, sim Vou lá agora Tem que estar lá E agora é Pra ver essa questão aí Dos espaços pra reforma Bago do Samba Você vai pro Salgueiro também No Dia das Mães? Vou sim Estarei lá também Vai levar a sua mãe? Não, não vou fazer nada não Só vou encher o saco mesmo Tá certo O Claudinho tinha falado aí Que a ouvinte não é de... É, vai corrigir E agora é pra me fazer a barra Vai lá Tia Holanda Me desculpa Minha querida Eu falei Acabei falando Cabo Sul Mas é Lucas Quase que é Minha esposa aí Acabei quase Arrumei problema Com o João Estevão aqui Só me desculpa Exatamente Ela não conseguiu Falar com o João Estevão Porque lá em Lucas Estava muito cheio Ah, muito cheio E engraçado Que eu vi lá em Lucas Quem quiser ir lá em Lucas Ô Alex Lá O Romo e Barbieri também Tu ninf Lá se compra cerveja No cartão de crédito E de débito também Sensacional É Sensacional Sabia? É, mano Tem que ter crédito mesmo O pessoal lá de Lucas Viu a maquininha Aquela mini Mini não sei o que É A Beatriz sabe cantar A música da maquininha Aí Olha a maquininha É Isso daí mesmo pode Vamos lá Vamos cantar Vamos fazer um dueto Eu faço Qual o nome do outro, hein? Não sei Aquele lourinho lá O Michel tá lá E ela faz A menina da maquininha Faz aí Que Beatriz Tá certo São 737 E o Alex Tá com sua playlist Aí Isso Não recorreu Então vai Até o Marmo Samba Recorreu O Alex vai estar escolhendo o Samba Ah, pode Então vamos de Mangueira 89 Olha aí Qual é o redo? É a Olimpia Adoro É 90 Ah, 90 Ah, 90 Perdão E a Olimpia Você ia botar o Chico Recarei aí E ia ser bom Podia estar vendo Naquele canto à esquerda ali É Oi, perdoa A gente ia botar A gente ia botar A gente ia botar Olha aí Ia trocar o Chico Recarei Pela Sinal Olimpia O outro lá troca aí Holanda Da Do Cabo Sul Tá tendo troca-troca Você pode troca-troca, Alex? Ah, depende Vamos lá com o Rameira Carnaval De 1990 Aqui na 94 Diagonia Quem é você? Sou a nossa esperança Sou a bandeira de morrer Diagonia Quem é você? Sou a nossa esperança Sou a bandeira de morrer E para viver o viver E pela vida se quer E de sonhos se liberam O nele O sangue se lhe meteu O brilhou O sol na primavera E a beleza De ocorres Orelho E a luz E tirando-nos a voz, e seu doce de mim, com os corações Acabou o ideal da liberdade, que transformou toda a Cristina Na mágia, na realidade Acabou o ideal da liberdade, que transformou toda a Cristina Na mágia, não é a vida, eu sei o que vai Vai, voltar à história do infinito Vai, não haverá mais de ser Vai dizer que foi estruturada, que sofreu por amor Foi amada, nos inspiradoras, tudo isso vai ser Vai, dando-nos a intensidade, ou coisa, luz inspiradora, luz e paz Vai, dando-nos a intensidade Minha amiga, que é você, sou a força esperança, só vai querer morrer Minha amiga, que é você, sou a força esperança, só vai querer morrer Minha amiga, que é você, sou a força esperança, só vai querer morrer E a luz se estrelou, brilhou, como o sol faz uma guerra, e a beleza se voltou, e assim, e assim, e brilhando nos carros, e seu doce de mim, com os corações, a carne de Deus, o ideal da liberdade, que transformou na piscina, a mágica e a realidade, a carne de Deus, o ideal da liberdade, que transformou na piscina, a mágica e a realidade, a carne de Deus, o ideal da liberdade, Olha aí, beleza, grande lembrança, é o sobrinho, né, na mangueira, bacana, boa lembrança, Alex, em 88, tava fazendo o que Alex, em 90, Alex, tava fazendo o que Alex? Não, 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 era componente. Na mangueira? Não, não, saindo da fortela, né? Na fortela, desde 83. Isso aí. Saia naquela ala lá, pagava três vezes mais caro. Ah, o bágua do samba, você tava fazendo o que no carnaval de 88, o bágua do samba? De 88 a 90. 90, 90. Eu estava já preparando a rua pra Copa da Itália. Que isso? Sim, porque eu fui viajar pra Itália, então eu tinha que deixar tudo pronto já. Você foi na Copa da Itália? Sim, estava lá. Por que você vai na Copa da Rússia? Vou, vou, estarei lá, já estou com tudo pronto, estarei lá na... Não tem uma chance da gente fazer o programa direto? Não. Não. Porque a gente vai em giro, giro... Não, 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 não adianta não, gente. Nem o Barbieri. Não, não dá não, 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 não. Não estou com tudo comprado já, infelizmente, eu vou guardar. Vai de jatinho? Não, vou, vou de avião, um comercial. Ah, né? Não sei se nem que é a primeira classe, mas... Eu pensei que você tivesse alugado. É muito caro, muito caro, muito caro. Ah, vai de comercial? Vou de primeira classe mesmo, está tranquilo. Ah, não tem... Não, não. Vou de Itapimeirinho mesmo, está tranquilo. Quê? Nada não. Não, não tem um samba, Alex, mais um samba aí que depois é essa. Bem. Acho que agora não errei o nono, não. Não, então... Não, espera aí, vai lá. O samba campeão de 95, que seria da Portela. Isso! Aí, vai dar... Coisa maldita! Tá vendo, tá vendo? Isso! Eu vou contar uma história depois do Alex. Isso! Chossa! Pode chegar aí mais um solo pedido pelo Alex. Olha aí, depois a gente vai... Vai ser... Vai ser no voo. Vai ficar no voo, vai ficar tristeza. Feliz. Hoje eu sou imperatriz. Com licença. Alô, nação de fogo de luz! Vamos lá, nesse bem. Chegou a hora. E voam pelo ar, histórias de tesouros escondidos Sou boeta da canção em barco, nesse sonho encantado Pouco destino ao Ceará, em busca de um novo Eldorado Eu levo, levo comigo a ciência, no país a sapiência Tudo eu quero relatar, é desfecção bem brasileira Chegou Mouros e Camelos, não precisa se atistar Balançou, balançou, não deu certo não Pois não passou de ilusão Eles trouxeram o balanço no deserto Mas não é o gigante o centro pra cruzar o nosso chão Balançou, balançou, não deu certo não Pois não passou de ilusão Eles trouxeram o balanço no deserto Mas não é o gigante o centro pra cruzar o nosso chão E o jegue, o jegue escondido na história A jogo sertanejo a tocar seu dia a dia Trabalhar a terra sob o sol Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Que leva o fardo Pesado de um povo sofredor Mais vale, mais vale a simplicidade A buscar melhor novidade E criar complicação Esquecendo o bom e o útil Renegar o que é nosso gera insatisfação O sertão não é só lamento Meu momento é aqui Faça festa e lava a alma Hoje nasa por cair O sertão não é só lamento Meu momento é aqui Faça festa e lava a alma Hoje nasa por cair Vamos lá, bateria! E voa um terroar História de tesouros escondidos Só foi a patatação e empate Nesse sonho encantado Mostra ser o povo Destino ao Ceará Nem gostar de um novo É o dourado É o lento Só o 7h45 O Lucas está trazendo informações Sobre o enredo, né? O enredo da Vila Isabel Já está definido, Lucas? Sim, o enredo da Vila Isabel Que foi lançado agora há pouco Na feijoada lá da vila Você estava lá, não? Você não foi lá? Olha aí que você estava lá Fazendo a gata lá por mim E o nome do enredo lançado pelo Edson Passos É em nome do pai, do filho e do santo Edson Passos é aí, mesquita É Edson Pereira É Edson Pereira, tá Amanhã tu está ferrado Eu vou botar o pé no barracão da Vila Estou ferrado Eu não entro mais no barracão da Vila Isabel Edson é uma pessoa maravilhosa É, nossa Eu nunca tive a oportunidade de ir assim É legal Você vai estar com ele É legal Eu já trabalhasse para ele Lá De trabalhar com ele É muito bem, é E também Então ele apresentou esse enredo Que a gente pôde perceber Do desenvolvimento do carnaval para 2019 É que ele vai falar de Petrópolis Por uma visão É Ufanista O nome do pai e do filho e do Espírito Santo Na verdade Era o sonho do pai Que era Dom João Do filho e do Pedro E do Espírito Santo São os dois padrinhos da cidade Que seriam Que vão elevar a cidade A uma outra posição Assim Seria então Uma idealização Do que foi construído Desde o início Antes mesmo De ela estar Antes mesmo da cidade existir Aí a elevação Porque é no alto A cidade é no alto Isso Também E tem uma vinculação Com a Vila Isabel também A Princesa de Isabel Que incentivou o crescimento de Petrópolis também Sim, sim Então assim É um enredo que ele pôde bem captar Na própria vila Essa questão junto à cidade Muito bacana Então a expectativa Foi anunciada Inclusive também foi apresentada Em primeira mão Ao longo oficial do enredo Linda Então assim Mais uma escola Que já está preparativos Para o carnaval E vai ter apoio financeiro De Petrópolis Ou Alex Tem que sim, João Tem uma Uma intenção Uma intenção E aí já houve Um primeiro contato 10 milhões Que você falou Para mim É um dinheiro bacana Para fazer um carnaval 10 milhões Eu não tenho noção ainda Eu sei que é um dinheiro Bem favorável ao carnaval Tudo Até porque O próprio retorno Da diretoria A Vila Isabel E a chancela Que deram De autonomia É completa O Edson Vai fazer um carnaval Para ser campeão Bacana Tá aí Barbearia E aí O enredo É mais do que o enredo Aparentemente No primeiro momento O pessoal Espeça em CEP Mas não É um enredo histórico Um enredo bacana No nível da vila O Edson Um cara que Já mostrou talentos Banja talento Então acho que a vila Vem forte Se a grana Toda essa aí Sobra dinheiro Mais do que o suficiente Para fazer um grande carnaval Mais subvenção Mais dinheiro de TV Então a vila Vem pesada Vem para arrebentar Com um grande enredo Com certeza João E seria muito bacana Você ver um carnavalesco Que sai do acesso Campeão do acesso Campeão no especial Seria a redenção Mesmo porque Quem conhece carnaval Sabe que o Edson É um grande artista Já há muito tempo E ele tem o livro O livro de Padre Miguel E tem os carnavales É Ele teve um problema Com o carnaval da viradora Mas foi um carnaval dividido Um carnaval onde a viradora Estava com vários problemas Políticos Problemas internos Problemas financeiros Que acarretaram o descenso Da viradora Mais problema Da diretoria de gestão Do que o carnaval em si Que até optaram Por um enredo também Que não era o que ele queria Na época E aí é muito complicado Mas acho que Ele até diz isso brincando Que ele ficou muito feliz Em ter podido voltar Trazer a escola de volta A viradora E ter sido campeão E mostrar que na verdade Não foi culpa dele Não, não Exatamente O Parola tem mais notícia Aí Parola Sim, a Unidos da Porta da Pedra É um som enredo Para o carnaval 2019 Que irá homenagear O ator Antônio Pitanga Esse enredo está sendo desenvolvido Pelo carnavalístico Jaime Cesar A agremiação vai apresentar A sua equipe E o enredo Em uma festa Na quadra da escola Previamente Inclusive Antônio Pitanga É o grande ídolo Do Wesley O Wesley Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou emocionado Quando soube Da notícia Estou ali Aplaudou Agora João Deixa eu Incluir uma informação Junto ao texto Do Lucas Diz em off O povo do samba Que frequenta A cidade do samba Que é Grande cotada Para ser campeã De 2019 No grupo de acessos É Ponta Pedra Já tem isso? Já Que é isso gente? Uma série de Aconte que foram feitos Antes de anunciar Esse enredo Que é isso gente? Sim Não vai guardar Agora seriam os próximos capítulos A gente está falando Olha aí Antes do carnaval Olha aí Se for isso Vamos cobrar do Alex A mim não A papaga não tinha Eu sou da concorrente Gato Tem que segurar O fofoca até o final Mas enfim É isso que se comenta No saldo do samba Logo do samba Ele agora Está registrado Logo do samba Não é piscão não É fofoca mesmo Você jogando os busos aí Sim Qual a possibilidade Da Força da Pedra Se é campeão aí Olha Pelo que eu estou olhando Aqui dos busos Eu não sei a chapinha aqui Você joga com chapinha ainda? Sim Sim Ainda joga com chapinha Porque é o método mais eficiente Ah é Então a julgar Pelo que ela apresenta Temos um espectro Que favorece escolas vermelho e branco Ah é Fica aí oi senhora No grupo Na série A Agora Existe uma possibilidade De uma escola Tem uma macumba aí Gino É bom É bom É bom É muito fraco É uma batida de macumba Vai ter uma escola Que tenha branco nas cores Mas eu estou rindo Não estou rindo É Entendeu Com uma tendência Para as vermelhas Uma parte da tendência 50% para vermelho 50% para azul 50% para verde 150% para vermelho e branco Está por aqui Nessa região Está certo O Marcos sabe mesmo Das coisas Estou aqui dando uma análise científica Ô Rômulo Você Como o cara do carnaval Quem? Tem o Rômulo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Você vai querer entidade Na última vez Você teve entidade O programa acabou Faz com entidade aí Faz aí com entidade Olha isso Bota aí Tchim 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 João Estevam Está brincando com o Felipe Não é entidade? Tchim 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 Quero saber Que você Quero que você conte Como é que vai ser O futuro do Alé Do senhor Cara Vai fazer o que eu tô vendo Rapaz Mas gente Esse menino Alec Esse menino Alec Tem que lidar E cumprir a obrigação dele Cumprir a obrigação? Sim Trouxe Mas é pagado Trouxe o Marap É Não está tudo certo Conta a história dele Conta a história de que Ele vai ser O que vai acontecer com ele aí Não é gente sabe O que vai acontecer com ele Depende do Marap É Mas ele vai ser O Chão Dó Ele vai ganhar com o Bangu Ou vai cair Isso Vai ganhar? Vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar É cheio de continuar Aquele ganho Não cheio o que? Não vai ganhar Está com a obrigação Atrasada ele? Ele não vai trazer o Marap Hoje vai dar tudo Não cheio de continuar Está certo Estão ligando ali Para o Claudinho Mandando o papo No final da rádio Me dá mágo Me dá mágo Me dá mágo Ô Cambono Me dá Isso 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 Tô sim O Cambono Tem a água Já voltou? Já voltou? Já a gente está aqui O que aconteceu? Você falou que o Alex Está com a obrigação atrasada? Ah é? Antigamente com a obrigação atrasada Era outra coisa Agora tem a obrigação Tá ligado Nas minhas contas Mas a obrigação Também faz parte Tá Então está tudo certo Se ele vai acertar hoje Está tudo certo Está bem agora? Eles já estão recuperando já É negócio da Rússia Não tem conversa não 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 importa Não vai ter jeito Esqueça isso Eu não sei se você reparou João Fala Eduardo O Alex já estava se sacudindo ali Ele está com a obrigação atrasada realmente Olha aí A gente arrepiando aí Vem de um samba aí Alex Vamos lá meu Deus Vamos lá A Bejaflor é 90 Olha aí a Bejaflor Todo mundo nasceu nu 91 É 91 É 91 Olha aí O Alex O Alex Está com a obrigação atrasada O Alex está com a obrigação atrasada Não é não Acho que é 90 Não é 90 mesmo Não é 90 não? Olha aí 90 É 90 É 90 mesmo Olha aí É verdade Pode chegar aí Pode chegar aí Bejaflor 90 90 Na certa 90 Cabritagem comigo Olha aí Bejaflor Pode chegar aqui Na 94 Liga pra cá 23, 33, 20, 94 Peça seu samba Muita Boa Muita Boa Muita Boa Muita Boa Muita Boa T seed Nessas florestas, desde os animais, foi o amor, todo mundo nasceu, criou o seu avalado que parava, começando o erro, e se o aprende, o trio atrás, com mais furtos pãos, Satanás. E se o aprende, o trio atrás, com mais furtos pãos, Satanás. Precados, voltando a meus pecados, da vitais, da levou a malidade, unindo o paraíso que sobrou. Sou eu, peixe gigante Brasil, o peito do meu caminhar, não chumiaço, recabas de pedra, Nenhum de famílias, serpentes, decoram toda a alegreza e beleza, diz um pouco minha gente. Oi, de vencer, de vencer, de vencer, de vencer. Voltar na barra, extravar no meu campo, faz o que está escrito, é um grito. Olha aí os vidros do gato, papapopo no rato, que tem nada mais, eu só porto minha dada e não aguento mais. Papapopo no rato, que tem nada mais, eu só porto minha dada e não aguento mais. Eu só porto minha dada e não aguento mais, eu só porto minha dada e não aguento mais. A bruxa do gato, afirando um novo dia, mas até a água poupirá. A bruxa do gato, afirando um novo dia, mas até a água poupirá. A bruxa do gato, afirando um novo dia, mas até a água poupirá. A bruxa do gato, afirando um novo dia, mas até a água poupirá. E aí 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 E aí